Jovem morreu após sofrer descarga elétrica ao colocar o aparelho celular para carregar na tomada. Empresa de Teresina apresentou aos caxienses as novidades do ensino da robótica educativa. Centro de Educação do IEMA promoveu primeira mostra científica. IFMA realizou provas do seletivo para preenchimento de vagas ofertadas ao ano letivo de 2019. Três mortos e dez presos, além de apreensão de armas e recuperação de dinheiro, foi o saldo de confronto entre a polícia e homens suspeitos de praticar o assalto a banco em Bacabal. Caxienses vão às compras de utensílios domésticos para renovar mobiliário no fim de ano. Academias lotam no período das férias e ofertas de pacotes aos que desejam entrar em forma para jornadas de festas de fim de ano. A Ordem Judicial de Reintegração de Posse retirou famílias de terras que seriam invadidas na zona rural. Segundo o Batalhão de Polícia Militar, realizou solenidade de formatura de nova turma do PROERDE, divulgado horário do comércio logista para atendimento especial aos consumidores nas vendas de fim de ano. Aprovado o projeto de lei do deputado, o Everton, que inclui o ecocardiograma fetal no período de pré-natal entre os exames a serem oferecidos pelo SUS. Defesa Civil monitora as águas do rio Itapeguru em Caxias, que começam a subir com a chegada do período das chuvas. Caxias sediou o primeiro encontro regional de conselheiros municipais de educação. Polícia investiga caminhoneiro que estava desaparecido desde a noite do assalto a banco em Bacabal. Abertas as pré-matrículas para a primeira escola em tempo integral que vai funcionar em Caxias, mantida pelo governo do estado. Campanha Natal Solidário arrecada donativos aos idosos mantidos no Lar da Divina Providência.